Na cidade, eu peguei trânsito chegando aqui, eu tava tremendo no carro, chorando. Entrei chorando no shopping, correndo. Eu chorei o filme inteiro. Tô a chorar ainda quando sair daqui. Aí na manhã eu vou ver de novo. Eu amei. Foi muito choro, né? Foi muito emotivo. O filme todo, filha, calma, filha, calma, calma, calma. E chorando, chorando. Eu tentei assistir um pouco do filme. Eu consegui assistir. Pedal, pedal, tá vendo? É muita emoção. Eu gostei porque eu gosto de ação e é meio suspense. Eu recomendo, é bom. Ah, legal o filme, né? Bastante movimentado, tem várias tramas. Gostei muito e provavelmente eu vou ler os livros. Ah, achei o máximo. Show, emocionante. Acho que aquele filme é bem uma realidade do que acontece ultimamente. Mas, na verdade, o que eu entendi disso tudo é que a gente precisa de amor. Esse é o recado que eu entendi do filme. É o que eu entendi do filme. Eu entendi do filme. É o que eu entendi do filme.